Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje, um mitos e lendas, mais uma vez votado pelos padrinhos. Os padrinhos a partir de neófito. Exatamente, se você não é um padrinho, procure lá padrim.com.br Conhecimentos da Humanidade para padrinhar o canal e ajudar a gente a fazer os vídeos. Exatamente, eles votaram hoje para a gente falar sobre os mitos brasileiros. Exato, e nós vamos falar hoje sobre o Curupira. Sim. Léo, como é que a gente vai estruturar o vídeo de hoje? Vão ter duas partes. Primeiro, a gente vai explicar quem é Curupira. Quem é? E depois... De onde veio? Isso. Para onde vai? Que come? Como se reproduzem? Exatamente. E depois a gente vai falar de uma lenda que envolve o Curupira, de uma tribo brasileira, de índios brasileiros, lá da Amazônia. Os índios tucanos. Exatamente. Olha, nós vamos fazer fofoca da vida do Curupira. Exatamente. Muito bem. Quem é Curupira? Curupira é o protetor das matas e dos animais. É, ele é tipo um duende selvagem, não é? Ele foi o primeiro duende selvagem que os portugueses escreveram e mandaram lá para Portugal. E é verdade. Foi o padre José de Anchieta, o famoso. Em 1560. Olha só que louco. Ele foi lá, ele conversou com os índios. Os índios falaram que tinha um duende que protetor das matas, que era o Curupira. E o padre mandou uma carta para Portugal e falou, meu... O bicho é tenso. O bicho é tenso, é para ter medo. É, ele falou mesmo que matava os índios, mas nos matavam e tal. Depois vocês dão uma olhada. É muito interessante ele relatando sobre isso. Mas, inicialmente, ao que tudo indica, sabe que estudar a mitologia dos índios tem sempre uma dificuldade. Mas, ao que tudo indica, o Curupira só era protetor das matas. Sim. Ou das grandes matas. E, com o tempo, ele acabou pegando o lugar do Anhangá, que é o protetor... Dos animais grandes. Exatamente. Da Caapora. Que era dos animais pequenos. E do Boitatá. Que era o protetor dos arbustos. Isso. Da mata rasteira. Da mata rasteira. Então, parece que ele pegou tudo isso, cresceu e virou o grande tutor desses caras, inclusive. E protetor de tudo isso. Então, da caça e das matas. Exato. Certo. Mas, aí, da onde veio, será que essa mitologia? Pois é. Porque a gente fala de mitologia indígena, mas da onde veio a mitologia dos nossos índios? Ao que tudo indica. Ao que tudo indica. Ao que tudo indica. Tudo, tudo. Olha que loucura. Isso vem lá da Ásia. Olha. Só por que da Ásia, Bruno? Porque, aparentemente, antes de Colombo, existiam exploradores que vieram pra cá. Provavelmente, uma onda migratória. Isso. Que deram origem aos nossos índios. Eles vieram de algum lugar. Que vieram provavelmente ali. Que era uma população mais nova. É, exatamente. Por isso que temos os... Temos não, né? Mas por isso que os nativos têm os olhos mais puxados. É dito... É dito. Que Curupira veio de um mito lá da Ásia. Como é e o que faz o Curupira? Isso. Como ele é, a gente vai citar alguns exemplos. Porque o Curupira, ele existe praticamente no Brasil inteiro. Até em outros países com algumas diferenças, algumas diferenças grandes. Mas no Brasil, ele praticamente tem algumas coisas muito específicas. Mas agora, em termos de características físicas, ele muda muito. Do Acre, Amazonas, ali todo o Nordeste, passando pelo Sudeste, indo pro Sul. Ele tem uma coisa, duas. Que é igual. O protetor das matas. Isso. E os pés virados. Os pés virados pra trás. Pra trás. Muitos dizem do cabelo vermelho, como fogo, mas não são todos. Porque em alguns lugares ele é careca. Exato. Será que eu sou um Curupira? Não é? Alguns dizem que eles têm o dente verde, dente azul. Isso aí é porque eles comem mato e não escovam o dente. É, mas pode ser mesmo. Alguns dizem que eles só têm um olho. Nossa, é um Curupira cíclope grego. Cíclope, exatamente. Outros ainda dizem que ele não tem orifício excretor nenhum. Ah, ele não precisa, né? Ele é uma criatura mística, ele não precisa cagar por aí. Seria o protetor da mata. A primeira coisa pra ele proteger a mata é não cagar na mata. E se ele é protetor da mata e dos animais, ele se alimenta de ar. É. Como ele tem nariz. Exatamente. E nem come os arbustos, porque ele tomou o lugar do boitatá. Isso aí. Esse Curupira é o... Dizem ainda a característica... Dizem, dizem. Dizem. Dizem ainda que ele tem... Uma senhora piroca. É, mas aí isso já é uma junção de outra lenda. Que é o do Curupi. Não sei se é uma junção, mas... O Curupi é o que tem... Não procurem no Google Curupi. Com K, tá? K-U-R-U-P-I. Não procurem. Mas dizem que ele tem uma piroca enorme. E que com ela, ou com um machado, bate em alguns... Em alguns troncos e tal. Entendi. Então eu acho que eu sou o Curupira mesmo. E Curupira tem um significado. O nome tem um significado. Tem, claro. E tem tudo para os indus tinha. Significa corpo de menino. Então, nos escritos mais tradicionais, e tradicional para essa época, que é século XVI, né? Porque não tem um escrito antes disso. Ele também é considerado uma criatura pequena, com corpo de menino. Alguns dizem que ele tem quatro palmos de altura, inclusive. Pequenininho, né? É, quatro palmos. Tipo um metro de altura. Tipo um... Oitenta centímetros. Um hobbit. Um hobbit. Só com os pés para trás. Com os pés para trás. Peludos. E onde que ele habitava, Léo? Ele habitava... A casa dele era o interior das árvores. Ele morava dentro das árvores. Naquele... Geralmente quando tinha um oco, assim, sabe? Não dava para entrar. Ele cantava aquela música do Raimundo, dizia, eu quero ver o oco, e aí entrava e morava na árvore. Não é isso? Bom, e aí os sons que os índios ouviam lá na mata, enquanto eles estavam ali na aldeia, geralmente era atribuído a criaturas, inclusive o curupira. Quando ouvia-se, por exemplo, batida de tronco, quando eles ouviam antes de vir uma tempestade, é dito que era o curupira batendo no tronco das árvores para ver se a estrutura ia aguentar. Ele é o protetor. Não havia uma tempestade, então ele batia no tronco das árvores. Outro barulho muito associado a ele é o... O assovil. Então, às vezes, o caçador estava ali, ou, sei lá, o visitante da floresta estava aí, ele começava a ouvir... E aí ele ficava... Porque qual era a principal ferramenta dele quando um caçador ia atentar contra a sua profissão? Qual que era? Contra a sua proteção. Deixar ele confuso e se perder na mata. Entendi. E aí ele fazia contrato... Com os caçadores. Com os caçadores em troca, porque ele vivia com muita fome. Então você me dá comida... E aí eu te dou uma arma especial e você vai pra lá. Só que você tem que ir A, B, C, tem umas razões. Se você não cumprir essas coisas, você vai morrer. Você vai morrer. Mas ele comia, então? Sem ter orifício escretório. Então o curupira morri explodindo, era isso? Pois é, como se livrar de um curupira? Tem dois meios. O que você vai? Fala. Não, um deve ser fazer um cu nele, então ele deixa de ser um curupira. Por isso que o nome dele é curupira. Lembrando que essa versão de curupira sem orifício é de uma parte excessiva. Claro, é uma região da Amazônia que os curupiras não tem orifício anal. Exatamente. Acho que tá mais pra Mata Atlântica. É, é. Mato Grosso. Bom, como faz pra você... Você tá sendo perseguido por um curupira? Você tá ouvindo a sua vida? Olha lá, isso é muito importante. Você tá lá na Avenida Paulista. Não, ele... Olha, isso é legal o que você falou. Eles, convenientemente, não gostam de civilização. Não gostam. Então você não vai encontrar ele na Avenida Paulista, mas pode encontrar na praça ali da... Tá, vai. Tudo bem, não tá na Avenida Paulista, mas você tá lá andando no Parque Trianon, uma aspe que fica na Avenida Paulista e que é um dos últimos pedaços de Mata Atlântica. E aí você tá lá e um curupira começa a te perseguir. O que você pode fazer? Primeiro, chama a polícia, porque pode ser o maníaco do Parque Trianon. Pode. Pode. Pode ser. Mas se for o curupira mesmo, você pode pegar cipó, fazer trânsito no cipó e jogar pelo chão. Porque o curupira, ele tá te pegando, quando ele vê um cipó entrelaçado, ele vai parar pra desfazer. Hum, ele tem toque. Ele tem toque. É a mesma coisa com cruz. Você pega dois tecos de pau, faz uma cruz e também deixa no meio do caminho que ele vai parar pra desfazer a cruz. Entendi. Então você pode se livrar dele dessa forma. Mas os índios não sabiam disso. Ah, não sabiam? É. Senão eles não seriam pegos, né? É verdade. Às vezes não dava tempo, né? Você tava lá, baixava pra fazer o nó, o curupira já vinha. Já vinha e te currava. Ah! Ele precisava estar muito longe, né? Muito perto. Ah! Quanta bosta! E com o tempo já, os portugueses vindo aqui e tal, já tinha seringueiro, já tinha uns caras trabalhando na mata. E eles descobriram, eles descobriram, foi uma tese, eles foram lá pesquisar, e descobriram que o curupira gostava de fumo e pinga. Certo. Então, o que que eles faziam? Os portugueses fizeram isso com os índios e fizeram estânico com as criaturas, né? Só faltou álcool, né? Pra pegar fogo no álcool. Eles faziam uma oferenda pra curupira. De fumo e pinga. Deixavam fumo e pinga ali na encruzilhada, e ia fazer o serviço deles, com a esperança de que o curupira se sentisse realizado ali. Então, você tá falando pra mim que ele trabalhava com as encruzilhadas, as cruzes e os cipós, e ele recebia oferendas de fumo e pinga. Não é interessante? Muito interessante. Fica a dica aí. E tá associado a uma piroca grande. É verdade, verdade. Outra coisa muito interessante também é que ele é grande amigo dos cães... E dos porcos do mato. Isso, ele... Ele é quase o Simba. Ele é quase o Simba. O Timão. Timão e o Pumba. Exatamente. Então, ele... É dito em alguns lugares que ele montava... A montaria dele era um porco do mato. Que louco. Imagina, você tá no meio do mato, vem um duendezinho em cima de um porco do mato, com os pés virados, cabelo em fogo, vindo na sua direção. Aí, você reclama que eles pegavam os índios, você acha que o índio ia parar pra fazer uma cruzinha de madeira, mano? Cebo nas canelas. Sai fora. É verdade. E... Então, ele tinha esses bichos. E... Léo, por que que ele tinha os pés virados? Ó, eu vou chutar. Chuta. Eu vou achar que é porque quando ele entrava na mata, ele deixava as pegadas. E aí, quem via, achava que ele tava vindo. Na verdade, ele já tava indo. Exatamente. E aí, ninguém chegava e falava, ó, o Curupira tá por aqui. Ou o oposto. Ou o oposto. Verdade. Ele já foi embora. É, ele já foi embora. E ele tava do lado ali que as pegadas estavam ao contrário. Exatamente. É dito ainda que ele é casado com a Cassi. 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 A mãe da mata. Grande mãe da mata. Mãe da mata, exatamente. Tinha alguns filhos e tal. Não vamos entrar tanto nesse mérito. Isso. Ele é casado com ela. Certo? Mais alguma coisa, Léo? Não, achei fantástico. A gente vai contar agora a lenda dele? Agora a gente vai contar a lenda dos tucanos. Dos tucanos. Vamos lá, então. São índios, tá? Não dos pássaros. Exatamente. A lenda começa com um índio. Um índio. Um índio. Um. Um caçador. Mas ele era bem azaradão. Ele não era um bom caçador. E ele já tinha passado da idade. Ele já tava na sua idade. Assim, sabe? Sim. A idade da sua mãe. Ele já tinha passado da idade de ser considerado um jovem caçador. Entende o que eu tô dizendo, né? Ele já tava meio ali. E ele já não era um bom caçador. Só que ele tinha os filhos dele pra sustentar. Dentro da tribo ele tinha a família dele pra sustentar. Então ele como um bom caboclo de Oxóssi, eu vou caçar. Vou tentar. Não sei se era um bom. Mas ele foi... A responsabilidade ele tinha e foi pro meio da mata pra caçar. E a única coisa que ele conseguiu, pasmem, sim, isso é alimento de índio, um pequeno macaco. Isso. Um macaquinho. Não ia dar pra muita coisa. Ele já... Ele sabia da existência do Curupira. Tava morrendo de medo porque tava caçando ali no território de Curupira. Caçou um pequeno macaco e de repente começou a ouvir o toque da madeira. Nos troncos, né? Nos troncos. Então ele se colocou dentro de um tronco que tava ali com aquela abertura. Meio que escondeu o macaco. É, fez tipo aquela mochila aqui, sabe? De macaco. Ficou de mochilinha e dentro do tronco. E não era o mochila de criança. Não, não era de criança. Era quase. Era o Curupira que tava chegando. Isso. Curupira, então, começou a fazer barulhos cada vez mais perto até que chegou no tronco dele. Viu que o tronco tava fazendo um som estranho. Deu a volta e encontrou com o cara. E falou assim, o que você tá fazendo por aqui? Por acaso você é um caçador? Não. Eu vim aqui e tô de boa. Sou turista. Olha aqui, minha mochilinha daqui. Exatamente. E o Curupira, ele sentia o cheiro muito bem. Ele sentia o cheiro do macaco. Mas ficou de boa. Ficou não, sabe o que é? Já que você tá aqui no meu território, deixa eu te falar uma coisa. Eu ando muito faminto e estou com fome nesse momento. Eu até te deixo embora, mas você precisa me dar a sua mão direita pra eu comer. Nesse nível, assim. Aí o cara, tá bom. Aí ele arrancou a mão do macaco e deu a mão do macaco pra ele. Ah, cara esperto, hein? Cara esperto. Calta a alça da mochila. Tá aqui minha mão. Então, o Curupira era meio cego. Mas, o Curupira foi, comeu a mão do macaco e falou, pô, maneiro. Porque esse índio em específico, ele era muito peludo. Era eu. Era o caso de um amigo de um amigo meu. Isso. Aí o Curupira comeu e falou, não, maneiro, legal. Mas, ainda estou com fome. Me dá a mão esquerda. Sua mão esquerda. O cara fez a mesma coisa. Ele pegou e deu a mão do macaco pra ele. E assim foi. Até que o Curupira virou e falou assim, não, legal. Mas agora, pra dar aquele arremate final, eu quero o seu coração. O índio falou, não tem o que fazer, vou dar o coração do macaco. Deu o coração do macaco e o Curupira, tranquilão, comeu o coração do macaco e falou, legal. Por você ser tão gentil, ou pelo menos obedecer tanto as minhas ordens, os meus comandos, pode pedir alguma coisa. Você está com fome? E o cara estava vivo ainda, hein? É, o Curupira era espertão. O Curupira era espertão. Ah, me dá o seu coração. Comi, beleza. Agora o que você quer em troca? Exatamente. Você está com fome? Eu quero um transplante de coração. Tipo isso. Uma marmitex de coração. Aí o índio vira e falou assim, eu quero o seu coração. Aí o Curupira falou, tá bom. E deu o próprio coração para o cara e morreu. O cara ficou felizaço e saiu e foi para a tribo de volta. Pô, enganei o Curupira. Enganei o Curupira. Aí ele chegou na tribo dele com o macaquinho sem uma mão. Sem o coração, faltando as mãos. E aí no meio da conversa com a família, uma das pessoas virou e falou assim, então, mas você é meio ruim de caça, de qualquer maneira. Você sabe que osso de Curupira dá uma boa ponta de flecha. Volta lá e faz uma ponta de flecha com o osso do Curupira. E o cara falou, porra, que ideia. Que mancada, né? Deixei lá, vou lá, vamos lá. E aí ele voltou para o meio da mata e encontrou com o Curupira. Só que quando ele chegou, o Curupira já estava retomando a condição natural. Era o Wolverine da mitologia. Ele estava revivendo. E o cara ficou tão... Ele não conseguiu fugir. Ele ficou meio lá assim. Aí o Curupira acordou de novo. Ainda falou assim, Nossa, que sono demorado que eu tive. Você ficou comigo aqui até, né? Esperou o meu leito? Nossa, já que você está aqui, eu vou te presentear. Eu vou te dar a melhor flecha que existe. Isso aqui é uma única flecha. Se você perder, perdeu. Porém, são duas coisas. A primeira, você não vai poder entrar na sua casa com essa flecha. E segundo, é só você que pode atirar com essa flecha. Qualquer outra pessoa que atirar com essa flecha, essa flecha automaticamente vai se transformar em uma surucucu, uma cobra, e vai matar essa pessoa. É legal essas condições que eles dão nas lendas, né? Porque eles já estão avisando que vai acontecer, né? Exatamente. Você vai, não pode isso nem aquilo. Porque eu sei que uma das coisas você vai fazer, seu bosta. Exatamente. E o cara, lembra? Ele já era meio azaradão. Ele não conseguia muita caça. Ah, ruim de serviço. Muito serviço. E ele começou a chegar na aldeia, a cada dia que passava, com um monte de coisa. Com um monte de caças. O que tem no Brasil pra caçar? Que bom. Tem onça. Porco do mato. Porco do mato. Onça. Aves. Macacos maiores. Macacos. Ele começou a chegar com... Branta, capivara. Exatamente. Ele começou a chegar com... Então, essas caças bem melhores. E os jovens caçadores, na flor de idade, começaram a olhar e falar assim, é, tem coisa aí. Acho que ele fez pacto com algum demônio. Tem isso, sabia? Acho que ele fez pacto com algum demônio, coisa assim que tem um nome específico, né? Vamos seguir ele pra ver qual é. E aí eles, olhando lá, viram ele caçar, pegar a flecha, e a flecha não errava uma, e falou, é a flecha. Como ele não podia entrar na casa, na oca dele. Esses índios são muito inteligentes, né? Fala, meu, não é a perícia dele, é a flecha. É, exatamente. Não é o arco, não é a perícia dele, é a flecha. Como ele não podia entrar na aldeia dele com a flecha, ele deixava ela escondida num tronco. Quando ele deixou a flecha e foi lá pra aldeia dele, pra oca dele, esses outros dois índios pegaram a flecha e foram fazer uso dela. Ixi. Aí lembra do que o Curupira falou, né? Se alguém atirasse com essa flecha, a flecha ia virar uma sucuri. Surucucu. Ou uma surucucu. Ou qualquer coisa assim. Ia matar quem fizesse uso da flecha. Não deu outra. Atirou, na hora a flecha, ao invés de ir, se transformou numa cobra, comeu o cara, ou picou com veneno, mas, enfim, matou o cara, e o outro saiu em disparada, fugindo dessa cobra. É muito interessante as lendas indígenas, porque diferente de outras mitologias ou histórias mais complexas, onde você, tudo acaba bem, ou tudo tem, a história se desenrola da seguinte forma. Eles chegaram na aldeia, e aí o índio que conseguiu fugir falou, ah, tem uma cobra vindo, e matou o meu amigo, e matou, não sei o que lá. O cara que tinha ganhado a flecha do Curupira, outra coisa que ele não podia falar exatamente era a que ele tinha, nada disso que ele podia falar, tudo isso era mantido em segredo, obviamente. E ele, então, ficou com isso em mente, ele era o único que sabia que era uma flecha do Curupira, e que tinha se transformado mesmo em cobra, e essa é uma lição passada nessa tribo pra se temer o Curupira, inclusive os contratos que ele faz. E assim termina a história, não termina tudo bem. Que bom, né? Nem sempre o final precisa ser feliz. Não. Mas é o que aprendemos com essa história, amiguinho. Não roube a flecha dos seus amigos. Não seja invejosinho. Não queira pegar a flechinha do amiguinho. Porque senão, você pode ser mordido, e aí a cobra é você. Nossa! Nossa, caralho! E depois dessa, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comenta aqui embaixo que outros vídeos sobre mitos e lendas você quer. Quem vota são os padrinhos, mas as sugestões de votação são... É... É o que a gente pode dar. É sim, você dá a sugestão, a gente monta a enquete, e os padrinhos estão votando lá. Por exemplo, Fenícios, aqui não é mitos e lendas, mas Fenícios tem uma galera que quer. Tem uma galera que é Fenícios. A gente vai falar dos Incas também, que tem muita gente que quer que fale. Exatamente. Então é isso, gente. Se você gostou, Fenícios da Humanidade.com.br, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não fez isso. Ah, se inscreve, vai. Projetos. Projetos no Padrim. E Patreon. E Patreon. Entra lá para conhecer os graus de apadrinhamento do canal e o que você ganha. Um beijo especial para os nossos padrinhos do Telegram. Sim. São 60 pessoas fantásticas até hoje. Pode já estar em 70, 80, 90. Exatamente. Mais. Outra coisa. Cursos. Teremos cursos. Se já não está acontecendo nesse momento, muito em breve, teremos cursos feitos por nós. Provavelmente o Léo estará ministrando a maioria dos cursos, ou pelo menos os cursos iniciais. Estarei lá sempre administrativamente o auxiliando. Certo? Então, vejam lá no nosso site. Tem uma área de cursos. Já tem pelo menos um curso lá disponível. Isso. Vai acontecer dia 17 de fevereiro de 2018. Logo depois do carnaval. Se você já está vendo isso em outra data, talvez já esteja disponível para você ver isso a qualquer momento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Valeu!